Olá, nós estamos muito felizes pela oportunidade de mais um culto de oração. Graças a Deus, pela nossa igreja, que tem como oração uma das grandes armas de fé, de vida cristã. Esta igreja é uma igreja cunhada, calcada na oração. E hoje nós vamos separar este tempo, vamos passar juntos este tempo considerando a palavra de Deus, orando uns pelos outros, que seja um tempo importante para você, para quem estiver contigo aí assistindo. Se você estiver sozinho ou sozinha, não importa, a oração nos une. Em espírito, somos um. Então vamos começar este culto cantando. Vamos exaltar o nome do Senhor, louvar a Deus cantando o hino de louvor e adoração ao Senhor. Arte, ó Deus. Jesus frio e concedor, e eterno Pai, sofrido e fido. Nós, os teus servos, e vos dá louvão. Aleluia! Aleluia! A Ti, meu Filho, Salvador Jesus, na graça tonte, na verdade a luz, por Teu amor, vendido pela cruz. Aleluia! 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 Aleluia Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos orar, nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de mais um culto. Pedimos que o Senhor nos abençoe, teu povo, onde estiver, que seja alcançado, fortalecido, tenha as forças revigoradas. Para a honra e glória do teu santo nome, livra-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Nós temos vindo ao longo desse mês de março, todas as quartas-feiras, considerando o livro de Jonas. As três quartas-feiras passadas, pensamos em Jonas capítulo 1, 2 e 3. Estas reflexões, o áudio destas mensagens está no YouTube, o canal do YouTube da nossa igreja. E hoje, nós vamos encerrar esta série considerando Jonas capítulo 4. Então vamos abrir o livro do profeta Jonas capítulo 4. Eu farei a leitura, se vocês estiverem aí já, apostos, acompanhem. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido e orou ao Senhor e disse Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Então, Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor nascer uma poboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou, em extremo, por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho, no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor, tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? A oração certa, com a motivação errada. Jonas, ele orou a Deus, conhecendo a Deus, falando dos atributos de Deus na oração, ou seja, uma oração correta, porém, com uma motivação errada. Jonas estava revoltado, porque Deus havia livrado Nínive do juízo, que o próprio Deus havia decidido infligir sobre aquela cidade. A pergunta contida no versículo 4, a pergunta de Deus para Jonas, nos dá uma ideia da motivação daquela oração do profeta. É razoável esse teu ressentimento? O profeta estava ressentido. O profeta Jonas ora reconhecendo os atributos de Deus, com precisão ele aponta as qualidades de Deus, dizendo que Deus é cheio de compaixão, misericordioso, que perdoa. Mas este profeta, ele não aceita que Deus seja Deus. Que coisa inacreditável. Ele não admite que Deus exerça, em sua soberania e liberdade, as qualidades, os seus atributos. O amor de Deus transcende o nosso juízo de valor, inclusive do profeta. A compaixão de Deus excede o nosso egoísmo. Nós vemos gente sofrer por várias coisas, mas sofrer por Deus ser Deus, Jonas conseguiu essa proeza. Então muitas pessoas sofrem por alguma tragédia, por alguma desilusão, algum dissabor na vida. Mas sofrer por Deus ser Deus, só o Jonas conseguiu uma coisa dessa natureza. Se somos insensíveis à miséria alheia, não queiramos que Deus o seja, pois Deus é Deus de compaixão. Ele não é insensível à miséria alheia. Nós podemos sê-lo. Deus não. Com uma planta de fazer sombra, Deus põe em xeque a compaixão de Jonas. Entre a planta e a cidade salva, Jonas preferiu a planta. O versículo 6, inclusive, do capítulo 4, diz que o profeta se alegrou em extremo por causa da bulboreira. Que inversão de valores? Ao invés de se alegrar por uma cidade inteira que se arrependeu e foi salva por Deus, ele prefere se alegrar por uma planta que por um breve momento estava ali fazendo um bem. Planta que Deus havia providenciado, inclusive. Será que amamos mais os recursos que Deus nos dá do que o próprio Deus? Parece que Jonas estava muito mais afeito àquele recurso que Deus havia provido a ele do que ao próprio Deus, ao próprio caráter de Deus, ao próprio modo de Deus ser Deus. Um profeta, um homem que conhecia Deus, conhecia a lei com essa inversão de valores. Isso é muito perigoso. Deus ensinando Jonas através de uma planta. Como que nós devemos amar a Deus? Os atributos que Deus compartilha conosco devem nos levar a amá-lo. Amar a Deus porque Deus é amor. Amar a Deus porque Deus é justiça. Amar a Deus porque Deus é único. Deus é verdadeiro. Deus é eterno. então estas coisas elas nos mostram quem Deus é e como nós devemos nos portar com Deus e através de Deus com o próximo. Isso pressupõe desejar o que Deus deseja, amar o que Deus ama, fazer o que Deus faz. O profeta conhecia os atributos de Deus, mas não quis agir como Deus agia. não prezou pelo modo de Deus agir. Jonas conhecia as qualidades de Deus, mas será que amou o que Deus fez? Nós dizemos que amamos a Deus. Amamos o que Deus faz? Amamos o que Deus pensa? Amamos o modo de agir do nosso Deus? Será que Deus decidindo por alguma coisa isso nos será agradável? o nosso conhecimento de Deus ele não pode se dissociar da sua pessoa, do seu caráter. Nós não fomos chamados para termos informações acerca de Deus. Nós fomos chamados para participar de sua natureza, do seu ser, do seu caráter, viver para a sua glória, viver em absoluta comunhão com ele, a partir dele, prezando os seus valores, o seu modo de agir e de pensar. Então, quando dizemos que conhecemos a Deus, não basta ter informações acerca de Deus. É necessário que nos identifiquemos com a sua natureza e vivamos por ele para a glória do seu nome, em todos os gestos, em todas as atitudes. Jonas reclamou com Deus porque Deus foi Deus. e Deus responde a esta reclamação de Jonas dizendo é razoável, Jonas? É razoável você pensar desta forma conhecendo como você conhece a Deus? É razoável pensar desse jeito? A compaixão de Deus foi tamanha que contemplou a cidade toda. O versículo 11 fala de pessoas e de bens. Falou-se até dos animais. 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e sua mão esquerda e também muitos animais. Deus teve compaixão de toda aquela cidade. Isso para Jonas foi inaceitável, embora ele conhecesse a Deus. Quando amamos a Deus, precisamos amá-lo conforme ele se apresenta a nós. Jonas reconheceu que Deus é misericordioso, compassivo, por isso ele fugiu para Tarsis, por isso ele se distanciou da vontade de Deus, porque ele não queria que aquela cidade fosse alcançada, pois sabia que Deus a alcançaria, que a cidade se arrependeria e se converteria e seria salva por Deus, ou pelo menos preservada do juízo que Deus infligiria sobre ela. conhecemos a Deus a ponto de nos identificarmos com os atos, com os gestos de Deus. E se Deus abençoar alguém? E se ele restaurar? E se ele curar? E se ele salvar? Livrar? E se Deus decidir honrar alguém? Como nós nos portaremos? Nos identificaremos com Deus que faz todas estas coisas? Ou seremos egoístas a ponto de colocarmos os nossos pressupostos sobre o caráter de Deus? Sobre seus atributos? Sua pessoa inefável? Maravilhosa? Absoluta? É disso que se trata. Jonas projetou sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, a sua maneira de ver as coisas, que era uma maneira absolutamente equivocada. Ele queria que Deus agisse ao seu modo, não ao modo de Deus. Queremos que Deus haja como Deus é ou como nós projetamos que ele seja? Talvez haja aí um grande erro do nosso relacionamento com Deus. Imaginem que nós desejemos algo de ruim para alguém e Deus vai e abençoa esta pessoa. Talvez tenha sido isso que tenha acontecido com Jonas em relação a Nínive. Ele não queria o bem naquela cidade e Deus deu o bem àquela cidade. E ele preferiu ficar com os pressupostos dele. Amar a Deus significa se submeter ao seu senhorio, à sua vontade soberana, à sua liberdade, ao exercício dos seus atributos, do seu ser inefável em todas as coisas. e com isso nós devemos concordar. Se Deus quiser honrar alguém, bendito seja o nome do senhor. Isto sim é razoável, isto sim é correto. Se Deus quiser livrar alguém, bendito seja o nome do senhor. Se ele quiser salvar determinada pessoa, ainda que nós não tenhamos nenhuma simpatia por ela, bendito seja o nome do senhor. Se ele quiser honrar uma pessoa que nós queremos ver no chão, bendito seja o nome do senhor, pois ele é livre e ele faz o que lhe apraz, ele faz o que lhe é agradável, não atendendo aos nossos caprichos. Deus conta conosco para realizar seu plano, portanto, vamos agir de acordo, de acordo não com nosso juízo enviesado, distorcido, mas conforme os valores do próprio Deus. Que pergunta retórica mais sublime, mais sublime que Deus faz no versículo 11. No comecinho do versículo, não ei de eu ter compaixão, é como se Deus perguntasse para o profeta de maneira retórica, Jonas, não terei eu compaixão das pessoas que precisam de compaixão? é razoável eu ir contra a minha própria natureza? É possível eu deixar de amar, de querer fazer o bem? É possível eu represar toda bondade que emana do meu ser? Olha essa pergunta, essa pergunta que Deus faz acerca da natureza própria dele. Não ei de eu ter compaixão? não está aqui na discussão se Nínive merecia ou não a bênção de Deus, a misericórdia de Deus, quem merece? Nem o profeta, nem a igreja, ninguém merece, mas Deus é rico em misericórdia, compassivo, amoroso, cheio de amor, Deus de paz, Deus da vida, e Deus sabe que Ele é Deus, não uma imagem distorcida que nós projetemos eventualmente dEle, mas Ele age de acordo com o seu ser, com o seu coração, com a sua consciência. Portanto, irmãos, que nos acompanham neste dia, que nós tenhamos uma visão correta acerca de Deus, não enlatemos o nosso Deus, não coloquemos Deus dentro de uma caixa, de acordo com os nossos pressupostos, mas que tenhamos uma visão correta, de acordo com a bendita palavra de Deus, acerca do próprio Deus, que vejamos Deus como Ele quer que nós o vejamos, que nós lidemos com Ele, de acordo com a palavra que preceitua como nós devemos lidar com Ele, e que Deus nos abençoe. Nós vamos agora cantar mais um hino de louvor a Deus, engrandecendo o nome do nosso Deus. Vamos cantar juntos. Música Em Jesus amigo temos mais chegado que o irmão Ele manda que levemos tudo a Deus em coração ó que nós perdemos sempre ó que dor no coração só porque nós não levamos tudo a Deus em coração temos vidas e pesares e na vida tentação não que nada sem conforto tudo a triste em oração haverá um outro amigo que tão grande com paixão os contretos Jesus Cristo sempre atende em oração e se nós desfalecemos Cristo estende nos a pão pois é sempre a nossa força e refúgio em oração se este mundo nos despreza despreza Cristo é nosso coração em seus braços nos atorre e nos da consolação neste culto de oração nós temos alguns motivos pelos quais devemos orar sem dúvida a situação que nós estamos enfrentando atravessando ela deve ser levada a Deus em oração não sabemos quanto tempo isso durará quanto tempo o mundo estará em transe apreensivo esperando o fim desta contaminação pandêmica a nossa cidade enfrentando uma espécie de confinamento as ruas vazias corrida aos supermercados algo tudo inusitado ninguém esperava isso há 30 dias pelo menos mas ou pelo menos a maioria das pessoas não esperava estamos vivendo isso não não sabemos quanto quanto tempo isso durará quanto isso nos afetará mas devemos orar para que Deus nos dê sabedoria discernimento lucidez um pedido de oração que tem vindo muito ao meu coração é pela unidade da igreja batista em vila das belezas nós sabemos quão preciosos são os nossos encontros nossos encontros coletivos os pequenos grupos os cultos dominicais a escola bíblica dominical a celebração da ceia do senhor todo o âmbito coletivo envolvendo a nossa igreja como isto é bíblico importante hoje nós estamos impedidos de fazer isto e que isto em hipótese alguma comprometa a nossa unidade pelo contrário que este momento difícil fortaleça o nosso senso de unidade de dependência mútua de interdependência de amor uns para com os outros de oração constante pelos outros que nós oremos pela manutenção pela preservação da nossa unidade no espírito vamos orar também pelos pastores da igreja pela liderança pelas famílias pelos enfermos e pela nossa cidade pelas autoridades públicas então este é o esses são os pedidos de oração que nós deixamos para você para você e a sua família você e seus amigos que estão aí que todos estejam em oração por isto e nós vamos orar agora encerrando este culto oremos Senhor nosso Deus nós te agradecemos por este momento que passamos juntos ligados um ao outro pelo espírito unidos num só espírito que em nome de Jesus o Senhor nos abençoe nos use para o louvor da tua glória tenhas misericórdia da nossa igreja de cada família de cada lar de cada vida que todos nós sejamos cobertos pela tua graça abarcados pela tua misericórdia e sejamos firmados na bendita palavra do Senhor de modo que a gente permaneça de pé caminhando firme na presença do Senhor tenhas misericórdia de nós livra-nos de todo mal em nome de Jesus amém